A vida é mesmo interessante. Cada ser para sobreviver usa suas táticas, suas atribuições que a vida lhe ofereceu para melhor se defender dos outros seres, dos outros indivíduos. Aqui temos o abraço da árvore ao ferro. A princípio parece que o ferro vai vencer, mas com o tempo a árvore vai engolir esse ferro e o ferro vai fazer parte da árvore. Olha, poderia ser muito bem aqui outra árvore e essa está dando um abraço mortal na outra. Olha, o ferro já está, a árvore já está entrando no ferro. É interessante. No futuro, esse tronco vai crescer, crescer e o ferro vai fazer parte dele. A árvore já está entrando no ferro. A árvore já está entrando no ferro. A árvore já está entrando no ferro.